Muito parecido com o nível 37, a maior parte do nível está submersa em água, mas não é água de amêndoas e nem água normal, é muito mais sinistra. A água, no nível Flash Pools, é composta por uma variante especial de dor líquida, aquela água vermelha que regaça tudo pela frente, creem Deus Pai. Mas se você é esperto igual eu e sempre carrega água de amêndoas, tá de boa. Pois é só pingar na área em que a dor líquida encostou. E pronto, acabou o efeito da dor líquida na sua pele. Caso contrário, um traje resistente é a única maneira de evitar a morte imediata. Xuxa o dedo no like, se inscreva e apoie o nosso canal para a produção continuar trazendo o meu cafezinho. Hihihi.